O time de Saquareme está a poucas horas de estrear no campeonato carioca. O elenco nesta temporada é formado por uma equipe mais jovem. Eles vêm treinando forte para abrir a competição com uma vitória. Os jogadores serão comandados pelo técnico e ex-jogador Leandrão, que já vestiu as camisas do Vasco, Internacional e Botafogo. Esse ano uma equipe bem mais jovem que a do ano passado. Esse é o nosso maior obstáculo para esse campeonato carioca, colocar esses garotos para jogar em alta intensidade, em alto nível, para que a gente consiga os resultados. O primeiro jogo do Boa Vista será contra o Botafogo às 9 da noite, no estádio Newton Santos, no Rio. Uma equipe campeã da Série B do ano passado. A equipe já tem o seu modelo, a plataforma de jogo já instalada com o Anderson Moreira. Então, a gente sabe das dificuldades do jogo, mas estamos separados para fazer um grande jogo. Além do Botafogo, o Boa Vista irá enfrentar outros dois clubes grandes logo nas primeiras rodadas do campeonato carioca, o Vasco e o Flamengo. Em 2021, o desempenho foi bem abaixo do esperado. E a equipe do Verdão ficou na décima posição. Mas os atletas esperam um rendimento bem melhor no Carioca deste ano. E estão animados com o início dos jogos. As expectativas são as melhores para esse campeonato. E a gente pretende estar na melhor colocação possível. Obrigada.